Chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por esta Suprema Corte, no decorrer dos últimos anos, diria, anos heróicos, difíceis, vejo aqui ao meu lado o ministro Toffoli, que teve a clarividência de instaurar o inquérito inicialmente chamado das fake news em 2019. Veja à minha frente o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o encargo de conduzir esse inquérito e que serviu de elemento de contenção para o arbítrio que se desenhava, como todos nós sabemos e havemos de reconhecer. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Não são relevantes as ações da milícia no Rio de Janeiro, no NACO-TRAF, da ocupação de territórios por essas organizações criminosas. Isso não faz parte da pauta. As ameaças que vieram de setores das Forças Armadas contra este tribunal e contra a democracia não merecem resposta. Até agora continuam elegíveis os militares. Nenhuma solução nesse sentido. Policiais continuam a fazer carreira, se elegem e depois voltam para a Força. Nenhuma resposta em relação a temas que são urgentes para a democracia. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. O problema é o Supremo Tribunal Federal e 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 o